Fala, meninas! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e você está no Front Beginners. Hoje eu vou ensinar uma parada aqui pra vocês, sim. Se você já desenvolve, provavelmente você já sabe isso, mas se você não desenvolve, você vai aprender agora. Eu vou falar um pouquinho sobre CSS Flexbox. De uma vez por todas, a gente vai entender como colocar as coisas no lugar que você quer dentro de uma tela. Porque muita gente tem dificuldade de entender. Mas por que eu vou trazer esse vídeo hoje? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que a gente está continuando, o nosso 100 dias, acho que é o 27º, se eu não me engano. Eu preciso trazer esse vídeo pra vocês entenderem o próximo vídeo que eu vou trazer. No próximo vídeo eu vou trabalhar com uma biblioteca que eu utilizo muito no meu dia a dia pra estilizar com o componente React. Então, se você entender o que eu vou ensinar aqui pra você hoje, que é o Flexbox, o que ele faz no CSS, a gente vai aprender coisas simples, CSS e HTML. Mas, como eu falei no próximo vídeo, você vai entender como utilizar isso de uma forma muito mais simples, tá? Então é importante que você entenda o conceito do que a gente vai trabalhar aqui hoje, pra que você depois possa utilizar as coisas de uma forma bem mais fácil na sua vida. E você nunca mais vai precisar codar uma linha de CSS de Flexbox, eu garanto pra você. Mas hoje você vai aprender porque você precisa saber a essência daquilo que você está aprendendo. Acho que vocês já repararam aqui que meus vídeos normalmente são assim, eu ensino o básico primeiro, depois eu venho e ensino uma coisa mais complexa e talvez depois uma coisa mais complexa. Acho que foi assim com os vídeos de API, foi assim com outros vídeos aqui no canal. Então vocês precisam primeiro entender a forma mais simples de fazer aquilo, pra depois a gente passar pra uma forma mais facilitada, uma forma mais fácil. Uma forma que você, como eu falei, nunca mais vai precisar codar uma linha de CSS pra fazer um Flexbox, claro, se você estiver utilizando, por exemplo, React, tá bom? Então vamos aqui pro computador agora, eu vou criar aqui algumas coisas bem simples, mas pra vocês entenderem de uma vez por todas como é que funciona o CSS Flexbox, beleza? Vamos lá. Bom, galera, então agora aqui a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso CSS, nosso Flexbox, né? O que eu criei aqui só pra vocês aí terem ideia do que foi feito, né? Nada demais, pessoal, mas eu criei um arquivo index.html, vou dar um pouco de som aqui, né? Porque provavelmente aí vai ficar pequeno pra vocês. O html aqui normal, tá? E criei um arquivo de estilização aqui, não, por enquanto não dei atenção pra isso aqui, foi só pra eu deixar o front beginners aqui no meio, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a única coisa que você tem que lembrar de fazer é isso aqui, né? Você tem que fazer um link aqui pro CSS, pro html, aplicar o CSS que a gente vai criar ali dentro, tá bom? Criei uma div aqui também dentro do nosso bar. Coisa básica aí que eu acho que já todo mundo praticamente aí deve saber quando fazer. Então, o que que é o Flexbox? Flexbox nada mais, nada menos do que o termo traduzido aí pro inglês é uma caixa flexível. Então, a gente sabe que tudo dentro da web é construído dentro de blocos, dentro de caixas. Então, é mais fácil entender a partir do momento que a gente entende que tudo na web é feito dentro de caixas. E aí, agora eu vou explicar pra vocês aqui um pouquinho sobre lei de parede, né? Porque se a gente... Eu deixei um site aqui legal pra vocês verem depois, ó. Esse site aqui, o CSS Tricks, ele traz aqui algumas coisas de CSS e tem aqui explicando tudo o que tem dentro do Flexbox. Tem bastante coisa como Flex Grow, Flex Wrap, Shrink. São vários nomes que você fala assim, meu Deus, quanta coisa difícil de se aprender e quando que eu vou usar cada um. Mas a verdade, pessoal, é que assim como a lei de parede, a gente tem que focar em 20% das coisas pra fazer 80%, né? E na web não deixa de ser diferente. Eu vou te ensinar o que você vai utilizar todo dia. As outras coisas, você pode vir depois ali na documentação e ler. Quando você precisar, você busca entender sobre aquilo em específico que você precisa fazer. Mas, basicamente, em 90% dos casos, 80%, né? Vamos fazer 80% pra ficar a lei de parede. Você vai usar a mesma coisa, que é centralizar as coisas, ou colocar do lado direito, ou colocar do lado esquerdo. Enfim, você não vai utilizar muito mais do que isso, tá? E como que a gente pode fazer isso? Bom, como eu falei, então, a primeira coisa que a gente tem que entender, vou apagar isso aqui, é que a gente trabalha na web dentro de caixas, né? E eu vou criar aqui uma caixa pai, e vou dar o nome da classe aqui. Vou até colocar pai, pra vocês entenderem. E vou colocar aqui outras tives, classe filho e 1, 2, 3, aqui, ó, né? Vamos agilizar as coisas aqui. Quando a gente criou isso, ó, talvez não dê pra vocês verem aqui, porque tá bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui no Google. Vai estar ali, ó, 1, 2, 3. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é que, na web, as coisas são construídas de baixo pra cima, né? Um eixo vertical. Não são todos os elementos, tá, pessoal? Alguns elementos, como, por exemplo, o link aqui, ó, é... Se você usar dois links, né, aqui, ó, eles vão sair mesmo, estando aqui um em cima do outro, no nosso HTML, eles vão sair um do lado do outro. Existem alguns outros elementos que tem ali como default, como padrão, o alinhamento em linha, né? O raw e alguns outros, como a maioria, tem esse alinhamento aqui de coluna. E esse é um dos motivos pelos quais a gente usa também o flex, né? Pra você pegar e deixar tudo na mesma linha, na mesma categoria. Ah, eu quero que tudo seja linha, quero que tudo seja coluna. Isso é uma das coisas principais que o flex vai fazer pra você. Então, aqui dentro do nosso style CSS aqui, tá? Vou apagar o que eu tinha feito. E vou colocar aqui, pai, que é o nome da nossa classe, certo? Lembrando aí que é ponto, né? Você utiliza a classe pai, tem que estar igual, tá, pessoal? E o que a gente vai colocar aqui? Que o display dela é flex, certo? Quando a gente fez isso, automaticamente, olha o que aconteceu. As coisas foram pra linha. Por quê, pessoal? O flex, por padrão, ele tem essa configuração de default raw, de linha. Então, sempre que você passar um flex nesse cara aqui, que é o pai, né? Você vai ter aqui os filhos ficando em formato de linha. Então, a gente vai aprender uma coisa, certo? Pra deixar um pouco mais claro ainda, eu vou vir aqui e vou colocar um background, tá? Background color red aqui. Não, quero um orange, porque hoje eu tô afim de ser um orange. E olha só, agora a gente consegue ver algumas coisas acontecendo na prática. Tudo aquilo que sai laranja é o nosso flex pai, é o nosso container pai, é a nossa caixa pai, certo? E os nossos filhos estão ali espremidos no cantinho, beleza? E eu vou colocar aqui também um padding pra vocês verem um pouco mais aqui disso acontecendo, ó. Então, quando eu coloquei esse padding, ele empurrou os elementos de dentro. E essa caixa agora, a gente vai considerar aqui como pai, como container. Dentro dela, a gente tem ali os nossos elementos filhos. E agora, a gente pode aqui fazer algumas coisas. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que o flex faz é deixar tudo em RAW. Mas e se eu não quiser em RAW? Né? Então, a gente tem uma propriedade chamada flex direction, em que a gente tem aqui algumas opções, ó. De RAW, que é o padrão. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que não vai mudar nada. Não mudou. A gente tem o reverse RAW, né? RAW reverse, perdão. E você vê que o que aconteceu? Ele fez praticamente a mesma coisa, mas ele fez o reverso. Ele inverteu. O próprio nome inglês aqui já diz, né? E a gente tem o column, que é o que vai voltar a ser como era antes, né? Se eu tivesse aqui sem o padding, ó. Ele vai voltar a ser como era antes, exatamente. Mas, então, você me falaria assim, ah, Jorge, mas o que eu ganho, então, utilizando o display flex e colocando flex direction column? Bom, você vai ganhar outras propriedades agora do container pai, da propriedade flex. Que é, por exemplo, uma das mais utilizadas, depois que a gente tá aqui sendo rápido. É o gap. O gap nada mais é do que um espaçamento entre um elemento do outro. Por exemplo, então, a gente pode colocar aqui, ó, 10 pixels. E a gente vai ver... Opa, faltou aqui um ponto de vírgula. A gente vai ver que eles abriram um pouquinho ali. Eu vou colocar mais aqui pra exagerar, né? Pra vocês verem ali, ó. Não exagerou tanto assim. Agora vai exagerar. Pronto. Eu vou colocar aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui uma cor aqui pras caixas filhos. E aí a gente vai ficar um pouco mais fácil isso aqui. Vou estilizar elas aqui um pouquinho diferente uma de cada uma, né? Fazendo tudo da forma mais simples mesmo. Pra vocês aí... É... Vamos colocar aqui red, green e blue, né? Por espátios aí. Ó. Então, a gente tem aqui o nosso... As nossas caixas filhos que estão dentro da caixa pai. Tá, pessoal? Vou voltar o padding aqui pra vocês entenderem, né? Porque parece ali que a gente tem uma caixa, depois outra, depois outra, depois outra. Mas não, ó. Voltei o padding pra vocês entenderem que a gente tem uma caixa dentro da outra. Isso porque a gente tá dentro do flex direction column. Mas se eu não quiser, vamos voltar aqui pro raw. Então, eu só vou apagar porque o raw é default. E agora vocês veem aqui, ó. Que ele sumiu da tela por conta do nosso gap, que tá muito grande. Certo? Então, aqui, uma das coisas que a gente pode fazer e eu vou fazer pra gente trabalhar aqui é setar o nosso comprimento, né? O nosso width, com 100% view width, tá? E assim fica mais fácil a gente fazer algumas coisas. O que eu fiz aqui foi dizer que sempre que a gente esticar a nossa tela assim, ó, ele vai seguir o tamanho da tela, tá bom? Comprimento, né? Beleza. Vou passar aqui um gap de 10 pixels, ó. E aí a gente vê ali as coisas se separando, né? Bom, essa é uma das funções mais utilizadas. Flex, depois um flex direction column, pra você colocar coisa em cima da outra, com espaço. Ou gap, que é pra você usar o espaçamento. Lembrando que a gente tá aplicando essa coisa dentro do pai, não no filho, tá? Dentro do pai. O que a gente pode fazer mais aqui e agora vem aqui uma das coisas que a gente mais utiliza. É o justify content e o align items. Você vai usar praticamente isso sempre. A primeira coisa aqui que a gente pode fazer, vou tirar esse gap e vou colocar um justify content space between. E vocês vão ver que automaticamente, eu vou voltar, só pra vocês verem o que ia acontecer, né? Porque eu fiz duas alterações ao mesmo tempo. Tirei o gap, não tem espaçamento. Voltei aqui pro justify content space between e a gente tem um espaçamento igual entre eles, de acordo com o tamanho da tela. E vocês vão ver que os itens vão se ajustando de forma mágica, né? Por quê? Por conta do image sem view rate aqui, tá? Essa é uma das funções muito legais do CSS. E aí a gente tem também, aqui dentro do justify content, algumas outras opções, né? Vou dar aqui uma control barra pra vocês verem a opção. A gente tem o space between, que é o mais utilizado, tá, pessoal? A gente tem o space evenly, que só pra vocês entenderem, ele dá um espaçamento igual desde o início aqui, né? Então ele tem um espaçamento aqui, aqui, aqui e aqui no final também, ó, tá? Aqui a gente não consegue... Parece que tem mais no final por conta do nosso padding, né? Mas se eu tirar esse padding aqui, ó, você vai ver que ele está espaçado exatamente igual nos três locais, tá? E aqui a gente tem outras opções, né? Tipo o start, que vai colocar eles todos ali no começo, que é o default. Enfim, depois vocês podem vir aqui e ir brincando com as opções que a gente tem. Vou deixar aqui, por enquanto, como eu falei, space between. Space between é entre, mas não de entrar. É entre de entre. Entenderam, né? Space between. Então, espaço entre eles, né? Ok, o que mais que a gente tem? O align items. E o align items aqui, a gente tem a opção de centro, de end, de baseline. Aqui vai ser um pouco mais difícil a gente ver, mas eu vou colocar aqui centralizado pra vocês verem, tá? Só que, como eu salvei agora, vocês viram que não aconteceu nenhuma mudança, né? Não aconteceu nenhuma mudança. Por quê? Porque a gente tá com o espaço da nossa caixa aqui, ó, seguindo praticamente o tamanho dos nossos componentes, né? Então, a gente precisa aqui colocar, por exemplo, eu vou colocar um rate, vou setar a altura da nossa página pra 100% do view rate. E eu vou tirar esse cara aqui agora de novo, pra vocês verem o que acontece, tá? Então, olha só. Quando eu fiz isso, coloquei 100% view rate, eu aumentei o comprimento da página, automaticamente nossos elementos filhos ali, eles também aumentaram junto. Não é o que a gente quer. A gente quer que eles continuem do mesmo tamanho, mas que eles fiquem ali no meio da página. Então, agora a gente vem com o online item center. Só de fazer isso, a gente viu que eles já foram pro meio. Então, já começamos a construir alguma coisa aqui. Outras opções que tem aqui. Baseline, eles vão voltar lá pra onde eles estavam, né? O que mais a gente tem? End, eles vão pro final da página. Aí tem algumas outras aqui, tipo, flex end, normal. O stretch, que ele vai esticar de novo. Stretch é esticar, né? Flex end, também vai pro final. Opa, não tá salvando aqui. Enfim, tem algumas opções, mas como eu disse, foquem nisso aqui. Space between align item center. Basicamente, a gente aqui dominou o que a gente utiliza no CSS dia a dia, tá, pessoal? A gente tem ainda aqui um outro cara, que é legal de vocês saberem, que é o flex. E só o flex. E você pode passar, por exemplo, um número assim, ó. Esse zero que aconteceu ali, quando a gente utiliza o número 1, ele entende que esse é o principal. E ele vai empurrar todas as outras coisas como secundárias, né? E aí, se a gente vier aqui, por exemplo, no nosso filho 2 e também colocar como 1, ele vai ali tentar dividir com o espaço que ele tem disponível entre aqueles que estão também como 1. Mas se a gente passar, por exemplo, um flex por 2, pode ver que ele vai aumentar. Então, você também consegue ter aqui um pouco de configuração de tamanho das coisas que você quer, né? Isso aqui não é muito utilizado no dia a dia, mas está aí mais uma função que também é comum de aparecer em alguns lugares, principalmente o flex zoom, né? Quando você quer esticar só um componente. Mas desde que fazendo isso, a gente perde aqui, né? O justify content, ele parou de ser aplicado. Outra coisa que é legal de vocês entenderem é que quando a gente estiver trabalhando com o display, aqui, ó, o nosso flex direction. Vamos voltar aqui para solo. As coisas acontecem um pouco diferente. Ó, vou tirar aqui o justify content e o aligns items. A gente tem aqui que eles estão ocupando também toda a página, mas se a gente passar aqui um justify content space between, olha só, ele funcionou no eixo vertical. Lembra que antes a gente estava utilizando e ele estava aplicando no eixo horizontal. Praticamente, o que você precisa saber é que inverte uma com a outra. O justify content, ele passa a ser meio que um aligns items, né? E o aligns items passa a ser um justify content. Essa é a forma mais simples de explicar, pessoal, mas não vai mudar em nada. Você vai usar as mesmas coisas, space between e aligns items center, ok? E aí você faz o que você quer. Eu vou comentar esses dois caras aqui, ó, o divido 1 e o divido 2, para a gente ver isso acontecendo com um carinha só, né? A gente tem agora um divido 1 aqui, né? Agora, com um carinha só, vocês viram que a gente está aqui com o align items center, o space between, o justify content, mas ele não está no centro. Porque a gente não tem mais de um item para ter um espaço entre eles, né? Então, por isso que a gente precisa mudar aqui e colocar centro também. Fazendo isso, ele vem ali para 1% do teu object file, do container aqui que você tem, né? Bem tranquilo aí também. Beleza, galera? Agora vocês já sabem aí como usar o CSS Flexbox para estilizar algumas coisas ali, alinhar do jeito que vocês querem as coisas dentro da página, tá? Eu vou deixar aqui um link para vocês aqui na nossa descrição, desse site aqui para você vir aqui e entender cada um, o que cada coisa faz, o que cada propriedade faz, tá? E também vou deixar aqui um site, que é esse aqui, ó, FlexFrog. Já falei dele aqui outras vezes no canal, mas ele é bem legal. Tem 24 missões aqui e o teu objetivo é colocar o nosso sapinho dentro aqui desse cara, dentro da folha aqui, né? Então, esse primeiro aqui, pessoal, ele até dá algumas coisas aqui, ó, dá algumas dicas de como você vai fazer, né? Em caso, a gente teria que usar, por exemplo, acho que o FlexVend, né? Então, se a gente utilizar aqui o Justify, Content, Flex, a gente já colocou ele ali em cima da folha. E assim vai, você vai fazendo aqui outras missões, vai conseguindo entender como funciona um pouquinho mais do Flexbox, tá? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, curte aí, deixa seu like, pessoal, isso é muito importante, ajuda a gente a entregar mais coisas. Também deixa um comentário aí do que você quer ver, quais tipos você gosta de conteúdo, sugestões, qualquer coisa aqui, a gente vai comentar, vou responder a todo mundo por comentar ali também. Não deixe de seguir no Instagram, que eu lá apareço diariamente ali nos stories, a gente pode ter um contato um pouco mais próximo. Mas, como eu falei, essa aula, ela foi um pouco mais simples, o objetivo dela era realmente ser simples, porque a gente, na próxima aula, vai ver como você consegue fazer tudo isso daqui que a gente passou hoje, utilizando o CSS dentro do HTML, com o React, com uma biblioteca muito simples, com um componente que a gente usa ali, um componente de estilização, que a gente pode dizer assim, de uma forma muito simples, que vai acabar com todos os problemas da sua vida, se você tem problema com o CSS Flexbox, beleza? Até a próxima, galera, valeu! Tchau, 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 tchau!